Como nós deixamos o Grift funcionando antes do que eu imaginava, eu fiquei com um dia livre antes do Cars and Coffee. Então farei um pequeno passeio em Hershey, na Pensilvânia, lar do Clube do Automóvel Antigo da América, onde você encontra muitos carros e também uma surpresa que eles têm no porão. A primeira vez que eu vi essa exposição, eu fiquei impressionado, porque eu adoro o ônibus. Não sei porquê, eu adoro isso. Ótimo! Como esse aqui, ele é muito bacana. Mas na verdade, todos eles são. Do seu nascimento, no começo de 1900 até hoje, o ônibus ocupou um lugar vital na vida norte-americana. Nas áreas rurais e em milhares de cidadezinhas pelo país, ele fornecia transporte para várias situações, levando diariamente mais pessoas que todos os outros meios de transporte somados. Esse museu do ônibus é o único museu do país que mostra toda a importância histórica da viagem de ônibus. Esse aqui é muito legal. Esse é um dos estranhos. Ele foi construído pela Checker Cab. Checker? Sim. Uau! Eles fizeram mais táxis do que o ônibus, mas... E esse é um Fitzjohn? É um Fitzjohn. Esse foi construído no Michigan. E esse aqui é o nosso mais antigo, um White de 1912. Nossa! O exemplar mais antigo que nós temos também é o ônibus mais antigo do país, o White 1912. Ele está exposto aqui como um empréstimo da France March Coats Company, de Wilkes-Barre. Ele tem assentos de madeira e o interior realmente bonito. Com pneus maciços? É verdade. Uau! Esse é o nosso único ônibus escolar e ele foi restaurado ano passado. Ele tem um interior em comum. Os assentos ficam virados pra dentro. Meninas de um lado e os meninos do outro. Era assim que eles faziam? Nossa! Era separado, sim. Qual o melhor ônibus que você tem aqui? Qual o mais extravagante? Ah, deste lado. Ok. De todos os nossos exemplares, e nós temos 37, esse é o ônibus que chama mais atenção. Aham. Era a joia da Trailways System. A Trailways e a Greyhound foram concorrentes e são até hoje. Mas a Trailways queria fazer algo que a Greyhound não tinha. Ela queria um ônibus especial que fosse equipado como um avião. E cobrasse uma passagem mais cara. Lá no começo dos anos 60, a Trailways começou essa linha entre Nova York e Washington. Usando atendentes que fizeram treinamento de aero-moças. E elas serviam dentro do ônibus. Olha só, as rodas com faixa branca. É verdade, sim. Elas tinham faixa branca no começo. Mais tarde, eles abandonaram isso. Mas este ônibus é realmente luxuoso dentro dele. E não esqueça que era uma linha normal. Não era para afretamento. Quanto tempo levava para chegar a Washington? Quatro horas. Quatro horas. Sem escala. Legal. A Trailways fazia esse trajeto de Nova York até Washington de hora em hora. Nos anos 60. E a cada quatro partidas, uma era nesse ônibus com assentos reservados. E tapete vermelho na entrada, desse jeito aqui. Nossa. Você era recebido desse jeito. O ônibus Trailways normal era aquele que tem ali. Entendi. Ele é bacana, mas não tem nenhuma das amenidades, nem banheiro ele tem. Mas esse aqui tinha tudo isso, todo o conforto. Legal. Ele é muito chique lá dentro. Vamos dar uma olhada. Vamos. Cuidado onde pisa. Cuidado onde pisa, pode crer. Os assentos reclinam? Eles reclinam, sim. Provavelmente mais que os assentos dos aviões de hoje. Tem uma mesinha pra cada. E coloca a bagagem aqui em cima. É, claro que tinha bastante espaço lá embaixo também. E o ar-condicionado sai junto das janelas aqui. Sim. Se quisesse dormir, era só soltar a cortina e cobrir sua janela. Naquele tempo você poderia fumar num ônibus, mas você tinha que fazer isso no fundo do ônibus onde tem as mesas com cinzeiros. Então o passageiro podia ir até lá, fumar, tomar uma bebida, ou comer alguma coisa qualquer? Bem, você não precisava ir até lá pra comer alguma coisa, porque era servido pela atendente. Ah, é verdade. Ele tinha uma atendente dentro dele. Aham. Ela servia sanduíches, revistas, jornais, bebidas, cafés, qualquer coisa. Aqui no fundo é onde estão os detalhes especiais. Aqui tem uma geladeira pra fazer as coisas geladas, sanduíches, bebidas, coisas assim. E também aqui outra geladeira. Uau. Aqui ficava o café. O banheiro nos fundos. Ele parece... É um banheiro grande até para os padrões de hoje. Sim, ele parece um banheiro de um avião moderno. Aqui tem os travesseiros nas prateleiras. O passageiro recebia um travesseiro se quisesse dormir e também recebia uma manta. E, é claro, esse assento separado era para atendente. Então, todo mundo tinha um assento luxuoso, menos a atendente. Ela não tinha espaço pras pernas. Correto. E o dela não reclamava também. E o dela era mais um banco. E onde ela era fabricada? Em Bruges, na Bélgica. Uau. Havia três fabricantes norte-americanos de ônibus, mas nenhum deles conseguia produzir um modelo especial para eles. As pessoas não viajavam muito naquela época, então entrar num veículo assim e viajar até algum lugar era uma coisa muito excitante para elas. Quando o passageiro viajava nesse ônibus, que tinha um serviço cinco estrelas, basicamente, ele virava um cliente fixo. Então, quanto custava uma viagem dessas de Nova York até Washington naquela época, nos anos 50? Menos de 15 dólares, só aí. Ok. A passagem normal era uns 11,50 ou perto disso. Então, no Golden Eagle, você tinha uma atendente que era treinada como aeromoça. E recebia um serviço cinco estrelas, com travesseiros, cobertores, comida, café e banheiro. Isso diferenciava a Trailways da Greyhound. E isso era o objetivo da empresa. Queriam ser a principal empresa de ônibus com esse serviço de luxo. E esse serviço funcionou até quando? Ah, foi de 58 até 1971. Esse foi o último ônibus construído para esse propósito. Eles fabricaram 51 veículos. Eles também tinham uma rota através do país? Eles tinham, tinham, sim. E quanto tempo faziam essa rota? Demorava três dias e meio, com oito trocas de pessoal. Uau! Isso era muito interessante. Ele percorria todo o país e você conseguia ver muita coisa pelo cartilho. Com certeza. São tantas cidades diferentes, com tantas pessoas diferentes. E sempre havia pessoas descendo e subindo no ônibus durante o trajeto. Isso já era uma experiência diferente. Era um jeito muito legal de mandar a sua avó através do país, porque ela era tratada como uma rainha aqui dentro. Anos atrás nem passaria pela cabeça das pessoas entrar num ônibus em Nova York e três dias e meio depois descer dele em Los Angeles. É muito bacana ver que vocês restauraram esses veículos e que muitas pessoas podem aprender sobre como se viajava no passado. É realmente muito inspirador isso. A ideia das pessoas que chegam nesse local é visitar o Museu dos Carros. Mas quando elas descem a escada, encontram a história dos ônibus. E elas dizem, eu voltei da guerra num ônibus como esse. Ou conheci a minha esposa num ônibus como esse. Ou a minha banda da escola viajava num ônibus assim. Ou eu ia pra casa do trabalho num ônibus como esse. Muito bacana. Eu adorei. Você vai voltar pra cima agora? Se não se importa, eu vou me sentar nele. Ah, tudo bem. Eu tenho que ver como era ser motorista. Ele quase não rodou, só tem 426 mil quilômetros. Isso é muito pouco mesmo. Provavelmente ele já virou isso duas ou três vezes. É. Com certeza sim. Um motor diesel Detroit. Os ônibus eram construídos na Bélgica sem motores. Entendi. Quando eles chegavam aqui em Shreveport, Louisiana, o trem de força era instalado. Tá. Outro detalhe é que esse modelo era um metro e meio mais comprido que os ônibus padrão daquela época. Sim. Então você tinha mais um metro e meio de ônibus pra dar marcha ré na rodoviária sem direção hidráulica. Uau. Bom, isso foi ótimo. Cuidado com o degrau pra descer dele. Você acha que sabe tudo sobre carros, caminhões e ônibus? Aí você chega no museu como um EI e a ICI e fala com uma pessoa como o Tom, que tem tanto conhecimento. Com certeza era uma época diferente. E aqui no EI e a ICI você pode voltar no tempo e ver como as coisas realmente eram. E aí vocês deterem. E aí as coisas que eu perdi as minhas são? O que é isso?